A beleza exótica desta planta dá a ela muita personalidade. Ela é a rosa do deserto. Natural da África e associada à resiliência e à riqueza, a rosa do deserto ama a exposição ao sol e armazena muita água. Por isso, ela não deve ser regada em excesso. Tem uma rosa do deserto te esperando no setor de flores do Guanabara. Venha escolher a sua.